Senhor presidente, demais deputados, Orlando Silva, deputado Orlando Silva, eu estou fazendo aqui minha estreia hoje na Comissão de Direitos Humanos e realmente quando eu li o projeto, falou-se muito aqui de hermenêutica, eu não sei se o projeto foi mal redigido, não sei se realmente foi má fé, mas é fato que carrega um cavalo de Troia. Esse projeto deixa em aberto, sim, uma questão que pode tanto fomentar a poligamia e o incesto. Por isso, pedi para estar aqui ao lado dos meus amigos parlamentares para poder barrar esse projeto. E lembrou bem aqui o deputado Marco Feliciano sobre o episódio em que ele ficou conhecido pelo autor do projeto de cura gay e ele foi achincalhado, foi humilhado naquela época e hoje é uma pessoa que está aqui firme, batalhando pelo aquilo que acredita. Já digo aqui que sou seu fã de longa data, antes mesmo de ser vereador, antes de ser deputado. Recentemente eu fiz um projeto de lei, projeto de lei 3.369, 2019, e que era um projeto que agravava, agrava apenas denunciação caluniosa em crimes contra a dignidade sexual. E, obviamente, que começaram a batizar isso de projeto Neymar da Penha, dizendo que eu estaria querendo desvalorizar o trabalho, a história da Maria da Penha, e, na verdade, não foi nada disso, estava apenas buscando algumas correções de injustiças que ocorrem há muitos anos. E, como disse aqui o deputado Túlio Gadelha, em que a sua intenção, na verdade, como relator, enxergou uma boa intenção nesse projeto, que seria o projeto da família do século XXI, só nesse título você já observa uma falta de respeito com a família. Porque não existe família do século XXI. Essa questão de querer colocar uma modernidade na família está destruindo a família. Porque, se tudo é família, nada é família. A família não pode ser redimensionada através de um projeto de lei. A família é decorrente do direito natural, de uma união reprodutiva. E assim também o casamento é. Nós podemos, sim, aceitar e devemos respeitar todas as formas de uniões. Uniões estáveis, as uniões efêmeras, mas não querer, através de dispositivos legais, através da legislação, dar novos formatos à família. Mas, pior do que o seu título, é o seu texto, como eu já havia falado. Um dúbio, um texto que deixa aberto uma norma que acaba dando novos contornos ao conceito de família, ao conceito de casamento. E ainda carrega aqui também aquela palavrinha mágica que é o gênero. Essa ficção é uma ficção, um sexo psicológico criado para a subversão da identidade sexual. E tudo isso está no seu artigo 2º. E por isso que é um projeto, que é uma excrescência e que deve, sim, ser rejeitado por essa casa. A família e o casamento surgiram antes mesmo do Estado existir. Antes, a família, que é a célula mater, que deu o formato do Estado. Então, o Estado, a partir do momento que interfere nessa seara para redefinir o conceito do que é família e casamento, ele pode redefinir qualquer conceito anterior a ele, até mesmo a vida. E é o que eles fazem muitas vezes com a questão do aborto, querendo dizer que o feto não é uma vida. Ou até mesmo no que tange a identidade sexual, dizendo que o gênero é o preponderante para definir a sexualidade de uma pessoa. E digo que fico contente que haja uma mobilização popular e dos demais parlamentares dessa comissão para que projetos como esse não passem nessa casa. Nós não devemos, em nome da dignidade da pessoa humana, aceitar qualquer coisa. Porque a verdade não pode ser sacrificada porque nós não vamos agradar a determinadas pessoas. Por isso, estarei aqui a partir de agora. Eu tive a intenção de vir para essa comissão somente por esse projeto. Mas já digo que ficarei aqui até o final, porque percebo que é uma comissão que necessita de muita força para estar aqui ao lado do meu amigo Felipe Barros e não para impedir tipos de projetos como esse, que são corrosivos para a sociedade.